Olá galera do sexto ano, vamos a mais uma aula de fração, continuação do conteúdo que a gente já tinha visto anteriormente, só que agora nós vamos ver a fração na forma mista, correto? E para isso vamos entender o que são frações impróprias, vamos revisar, até porque a gente já viu esse conteúdo antes no quinto ano, então vamos lá, as frações elas podem ser próprias quando o numerador é menor que o denominador, elas podem ser impróprias quando o numerador é maior que o denominador e elas podem ser também aparentes, quando é que elas são aparentes? Elas serão aparentes quando o numerador for múltiplo do denominador, daí elas são classificadas como aparentes. Agora nós vamos dar uma estudada nas frações impróprias, transformar ela na forma mista, então vamos lá, então nós temos aqui uma fração imprópria ao qual o numerador é maior que o denominador. Então, para encontrar essa forma mista, nós devemos proceder da seguinte forma, como eu já tinha falado antes, toda fração ela indica uma divisão, então isso que a gente vai fazer, a gente vai dividir o numerador que é 11 pelo denominador que será que é 8, então vamos lá, 11 dividido por 8 dará 1, 1 vezes 8 é 8, para 11 vai faltar 3, portanto, como não tem nenhum número para baixar, esse 3 ele é o resto, tá? E o quociente, ele é o resto, e o quociente é o número 1, tá? Então vamos lá, na forma mista, o quociente, ele vai ser a parte inteira, correto? O quociente será a parte inteira, o resto será o numerador da parte fracionária e o divisor será o denominador. Pronto, então nós temos essa fração imprópria transformada na forma mista, como seguindo os passos que eu acabei de citar, fazendo uma divisão do numerador pelo denominador. Lembrando, mais uma vez, o quociente será a parte inteira, o resto será o numerador da parte fracionária e o divisor será o denominador, correto? Então como a gente aprendeu agora a transformar as frações impróprias na forma mista, nós vamos agora fazer o contrário, vamos pegar o número misto e transformar em fração imprópria. Como, professora, como é que a gente vai proceder? Então vamos lá, olha só. Primeiro, nós temos aqui a parte inteira e nós temos a parte fracionária. Para transformar esse número misto em fração imprópria, nós vamos multiplicar o denominador pela parte inteira, correto? E em seguida somar o resultado dessa multiplicação pelo numerador da fração. O denominador é o mesmo, a gente só vai repetir. Então vai ficar o seguinte, resolvendo primeiro a multiplicação, 5 vezes 3, 15, 15 mais 1 sobre o denominador que foi dado, que é 5. Daí nós temos 15 mais 1, 16 quintos. Pronto, essa é a fração imprópria encontrada a partir de um número misto que foi dado, certo? Então, continuando, nós temos agora as frações equivalentes, tá? Então, frações equivalentes são frações que representam a mesma parte, né? Só que com denominadores que equivalem ao mesmo denominador da outra e o numerador também é equivalente ao numerador da outra. Então vamos passar para a prática para entender melhor. Olha só, nós temos aqui a forma geométrica apresentada é de uma fração apresentada geometricamente que foi dividida em três partes, ou seja, o todo é três partes, que o todo representa o denominador. Daí dessas três partes nós pintamos duas, que é o nosso numerador, duas partes do total de três partes, ou seja, dois terços. Nessa outra representação geométrica, na forma gráfica, nós temos o que? Olha só, temos a mesma medida, tá? A mesma parte que foi pintada em cima, foi pintada aqui embaixo. Só que o que aconteceu? Olha só, a gente percebe que aqui nessa figura de baixo foi dividida em seis partes, ou seja, nosso denominador é seis, e a parte que foi pintada foram quatro, ou seja, quatro de um total de seis. Então, nós já podemos observar que essa fração é equivalente a essa só pela forma gráfica que foi apresentada, correto? Mas aí, se não foi apresentada na forma gráfica para vocês saberem se a fração, se as frações são equivalentes, nós temos a propriedade fundamental das frações para verificar se elas são realmente equivalentes, tá? Então, no caso, quando não aparecer a forma gráfica, correto? Então, o que é que vai acontecer? Vou dar um exemplo com as frações que a frações que a gente encontrou. Então, nós temos dois terços, tá? Se é equivalente, é porque é igual, né? Então, vamos lá, igual a quatro sextos, porque essa é equivalente a essa. Então, para verificar se é equivalente, tem uma propriedadezinha em que a gente multiplica numerador com o denominador 4 vezes 3, e essa multiplicação tem que ser igual ao numerador da primeira fração com o denominador da segunda também, ou seja, 2 vezes 6. Então, nós temos que 4 vezes 3 é 12, que é igual a 2 vezes 6, que também é 12. Então, essa é uma forma de verificar se essas frações são equivalentes, multiplicando o numerador da primeira com o denominador da segunda, tem que ser igual ao numerador da segunda com a multiplicação do numerador da segunda com o denominador da primeira, como vocês estão vendo aqui. Se der igual, é porque essas frações são equivalentes. Tem outra forma, professora, de verificar se realmente são equivalentes? Tem sim. Olha só, vocês podem perceber que essa primeira fração, ela já está simplificada, ou seja, ela está reduzida. E aí, vocês observem que essa segunda fração, ela não está reduzida. Então, você pode reduzir como? Dividindo 4 por 2, no caso, a segunda fração é 4 sextos. Então, se a gente dividir 4 sextos, os dois numerador e denominador pelo mesmo número, pelo 2, pelo divisor comum entre eles, 4 dividido por 2, 4 dividido por 2, dará 2, 6 dividido por 2, dará 3. Então, o que eu percebo? Eu percebo que a primeira fração é 2 terços e, ao reduzir a segunda fração, eu também encontrei 2 terços. Então, são iguais essas frações. Tanto a primeira, como a segunda, após reduzir, ficaram iguais. Então, dá para saber que frações equivalentes são frações iguais, né? Na mesma quantidade, tá? Então, está aí a representação, a outra forma, tá? também dá para encontrar outras frações equivalentes fazendo o seguinte processo. A gente pode multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número não nulo, correto? Fazendo a multiplicação ou dividir, como vocês estão vendo aqui, ó. Eu usei a divisão pelo número não nulo, tá? Daí a gente encontrou essa fração que é equivalente a essa, usando o processo da divisão. Então, pode ser tanto a multiplicação quanto a divisão. Então, vamos lá. Eu vou pôr essa primeira fração dos terços, tá? Daí eu quero encontrar outras frações equivalentes a ela. O que é que eu disse para vocês? Que para encontrar, ou a gente divide, né? Por um número natural, por números naturais não nulos, ou multiplica. Então, como você percebe que essa fração já está reduzida, não dá para dividir, então vamos usar o processo da multiplicação. Portanto, eu posso multiplicar o numerador por 2 e o denominador por 2 também. Lembrando que o número que eu escolher para multiplicar o numerador tem que ser o mesmo número para o denominador, correto? Então, vamos lá. 2 vezes 2, eu tenho 4. 3 vezes 2, 6. Olha só, encontramos essa fração equivalente a essa. Podemos multiplicar por mais números, por 3, tá? Então, multiplicando por 3, eu vou ter 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9, tá? O que mais? Posso multiplicar por 4, tá? 2 vezes 4, dá 8. 3 vezes 4, 12. Portanto, as frações equivalentes, elas são infinitas. Por quê? Porque assim como a gente tem infinitos números não nulos, né? A gente pode encontrar também infinitas frações equivalentes, correto? Olha só, sexto ano, queria sugerir para vocês esse jogo da página 75, ao qual é um tabuleiro. Vocês vão reproduzir esse tabuleiro numa cartolina ou numa folha de papel, tá? Oficio. E daí vocês vão construir dois dados numerados de 1 a 6. Um dado vai representar o numerador e o outro dado vai representar o denominador. Então, qual é a regrinha do jogo? A regrinha do jogo é marcar 4 pontos na mesma linha, tá? Na vertical, né? Na horizontal, que é na linha, na vertical ou nas diagonais. Quem preencher 4 pontos ganha a partida. Então, como é que funciona? Tem que encontrar frações equivalentes a que você achou no dado. Lembrando que, se você jogar o dado, marcou lá uma fração equivalente, jogou de novo, caiu o mesmo número, você passa a vez, tá? Outra coisa, se o numerador for igual ao denominador também, você passará a vez, tá? Então, dá pra construir com esses mesmos números e dá também pra você fazer, construir um outro jogo substituindo esses números por outros, tá? Então, brinquem para que vocês possam aprender as frações equivalentes com o irmão ou com a mãe, tá? Façam o joguinho, eu recomendo, é bom, dá pra se distrair e aprender, correto? Então, vamos lá, sexto ano, agora as atividades, tá? Não pode esquecer. Nós temos, do livro, as páginas 72, 74 e a 76, somente a 1 e a 2, tá? Questão 1 e 2. Das atividades suplementares, vamos fazer as páginas 50 e 51, correto? E fiquem atentos aos prazos.